Eu vou fazer um print e mandar pra suas amigas Pra mostrar quem chora e liga, se sou eu ou é você Eu vou mostrar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando tudo que me fez sofrer Amor ou covarde, a sua cara nem arde quando inventa Essa história de nós dois falar a verdade Mentira tem perna curta, cedo ou tarde, o povo vai saber depois Quem fica chorando é você, desesperada, carente, medigando, implorando Um minuto de prazer, quem fica bebendo é você, de madrugada E eu tô na balada, na zoada, e não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um print e mandar pra suas amigas Pra mostrar quem chora e liga, se sou eu ou é você Eu vou postar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando tudo que me fez sofrer Amor ou covarde, a sua cara nem arde quando inventa Essa história de nós dois falar a verdade Mentira tem perna curta, cedo ou tarde, o povo vai saber depois Quem fica chorando é você, desesperada, carente, medigando, implorando Um minuto de prazer, quem fica bebendo é você, de madrugada E eu tô na balada, na zoada, e não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um print e mandar pra suas amigas Pra mostrar quem chora e liga, se sou eu ou é você Eu vou mostrar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um print e mandar pra suas amigas Pra mostrar quem chora e liga, se sou eu ou é você Eu vou mostrar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando tudo que me fez sofrer Eu vou mostrar a foto que você mandou chorando Tire seus olhos de mim Pode afastar suas mãos Acabou de descobrir Que você não tem coração Não me pede mais um beijo Agora se olhe no espelho E fala pra você mesmo Tô solteiro Foi bovarde, sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Foi bovarde, sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Tire seus olhos de mim Pode afastar suas mãos Acabou de descobrir Que você não tem coração Não me pede mais um beijo Agora se olhe no espelho E fala pra você mesmo Tô solteiro Foi bovarde, sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Foi covarde, sem noção Foi covarde, sem noção Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Pode ir, já vai tarde Vá com Deus Vá com Deus Pode ir, já vai tarde Vá com Deus Foi covarde, sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de sabonete de motel Foi covarde, sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Casado só no papel Virou o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou A gente já não fala mais de amor Como se manda uma relação Fingimos que nada acabou Que está tudo bem Só que não Chegou a hora da gente ficar Cara a cara com a verdade Pra que a gente continuar Se não sentimos mais vontade Me perdoe amor Assim não dá Cadê os nossos beijos Me desculpe amor Vou te deixar Que era doce e azedou Não tem desejos Casado só no papel Virou o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou O sonho acabou Chegou a hora da gente ficar Cara a cara com a verdade Pra que a gente continuar Pra que a gente continuar Se não sentimos mais vontade Me perdoe amor Me perdoe amor Assim não dá O sonho acabou Casado só no papel Virou o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor Não tem mais você e eu Não tem mais amor Não tem mais sabor E eu te avisei que se não fosse presente ia virar passado Quando você me vê com alguém do meu lado O choro é livre, o choro é livre, o choro é livre E quanto que eu me doei e as chances que eu te dei Cheguei a perder as contas, as vezes que eu voltei E de tanto chorar, você pode se afogar E o choro é livre E quanto que eu me doei e as chances que eu te dei Cheguei a perder as contas, as vezes que eu voltei E de tanto chorar, você pode se afogar E o choro é livre Oh, dó, ó, dó de você Oh, dó, ó, dó de você Oh, dó, ó, dó de você Quem mandou você me perder? Oh, dó, ó, dó de você Oh, dó, oh, dó de você Oh, dó, oh, dó de você Vou mandar sem me esquecer Eu te avisei E se não fosse presente, ia virar passado Quando você me vê com alguém do meu lado O choro é livre O choro é livre O choro é livre E quantos que eu me doei E as chances que eu te dei Cheguei a perder as contas As vezes que eu voltei E de tanto chorar, cê pode se afogar E o choro é livre Oh, dó, oh, dó de você Oh, dó, oh, dó de você Oh, dó, oh, dó de você Quem mandou você me perder Oh, dó, oh, dó de você Oh, dó, oh, dó de você Oh, dó, oh, dó de você Oh, dó, oh, dó, oh, dó de você Oh, dó, oh, dó, oh, dó de você Vou mandar sem me esquecer Briga a mente, chora, fala, grita, xinga Nossa, para, nossa, para Arruma outro meio Para que tá feio Inventa febre, TPM Fala que está carente Mas como você mente Mente que nem sente Não aguento mais Tô calejado Contra esse mal Oh, vacinado Liga, diz que o nosso filho Não está legal Inventa uma doença Diz que tá passando mal Chantagem emocional Chantagem emocional Chantagem emocional Diz que faltou luz Está com medo do escuro Conheço seus truques Conversei coisa e tal Chantagem emocional Chantagem emocional Não aguento mais Tô calejado Contra esse mal Oh, vacinado Liga, diz que o nosso filho Não está legal Inventa uma doença Diz que tá passando mal Chantagem emocional Chantagem emocional Chantagem emocional Diz que faltou luz Está com medo do escuro Conheço seus truques Conversei coisa e tal Chantagem emocional Chantagem emocional Liga, diz que o nosso filho Não está legal Inventa uma doença Diz que tá passando mal Chantagem emocional Chantagem emocional Diz que faltou luz Está com medo do escuro Conheço seus truques Conversei coisa e tal Chantagem emocional Chantagem emocional Aô, paixão Segunda-feira Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Quer ficar comigo Nos feriados e fim de semana Me leva café na cama Não me dá um motivo Não me dá um motivo pra eu reclamar A gente não briga A gente não briga só se ama Se apaixona e apaixona de novo Nascemos um pro outro Nascemos um pro outro E nada vai nos separar Que amor esse Que amor esse Que nos deixa leve Que amor esse Que amor esse Que no frio me aquece Que amor esse Que me completa Parece perfeito Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Quer ficar comigo Quer ficar comigo Nos feriados e fim de semana Me leva café na cama Não me dá um motivo pra eu reclamar A gente não briga só se ama Se apaixona e apaixona de novo Nascemos um pro outro E nada vai nos separar Que amor esse Que amor esse Que nos deixa leve Que amor esse Que amor esse Que no frio me aquece Que amor esse Que me completa Parece perfeito A gente não briga só se ama Se apaixona e apaixona de novo Nascemos um pro outro E nada vai nos separar Que amor esse Que nos deixa leve Que amor esse Que amor esse Que amor esse Que no frio me aquece Que amor esse Que me completa Parece perfeito Parece perfeito Na 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 Devastador, não deu pra suportar Não tive força em ver ela partir Não sei que errou, meu coração estava certo Que o certo um dia está por vir O interfone tocou, era o porteiro me chamando pra avisar que ela estava aqui Diga que não estou, fala pra ela que eu me mudei daqui Diga que eu fui pra Nova York, depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais, não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York, depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais, não vai me ver mais Devastador, não deu pra suportar Não tive força em ver ela partir Não sei que errou, meu coração estava certo Que o certo um dia está por vir O interfone tocou, era o porteiro me chamando pra avisar que ela estava aqui Diga que não estou, fala pra ela que eu me mudei daqui Diga que eu fui pra Nova York, depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais, não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York, depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais, não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York, depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais, não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York, depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais, não vai me ver mais Desconfiei do que era verdade Nosso namoro era perfeito Peguei o carro, rodei a cidade Até tentou me esconder, mas não teve jeito Te vi naquele bar, com um homem a te beijar Você toda apaixonada Não quis acreditar, vi meu sonho acabar Naquela calçada Ô segurança, me faça esse favor Vá na mesa doze, entregue esse recado E diga a ela quem eu sou Ô segurança, me faça esse favor Eu fui o cara errado Sou o ex-namorado E um dia ela amou Desconfiei do que era verdade Nosso namoro era perfeito Peguei o carro, rodei a cidade Até tentou me esconder, mas não teve jeito Te vi naquele bar, com um homem a te beijar Você toda apaixonada Não quis acreditar, com um homem a te beijar Não quis acreditar, com um homem a te beijar Não quis acreditar, vi meu sonho acabar Naquela calçada Ô segurança, me faça esse favor Vá na mesa doze, entregue esse recado E diga a ela quem eu sou Ô segurança, me faça esse favor Eu fui o cara errado Sou o ex-namorado E um dia ela amou Hoje estou precisando de um favor E conto com você Não precisa perguntar aonde vou Nem o que vou fazer Espero que me entenda de boa Por trazer você aqui Eu quero presentear uma pessoa Tão especial pra mim Esse perfume tem o cheiro dela Essa roupa combina com ela Não fique com raiva Sem confusão Só quero a sua opinião Pegue os presentes e põe na sacola Tá tudo pago Tá tudo pago, vamos logo embora Preciso falar uma coisa até o seu portão Tomei coragem, agora eu vou dizer Esses presentes, esses presentes comprei pra você Juntos com eles também vai meu coração Entenda como quiser De melhor amiga aceita ser Minha mulher Minha mulher Esse perfume tem o cheiro dela Essa roupa Essa roupa combina com ela Não fique com raiva Sem confusão Só quero a sua opinião Pegue os presentes Pegue os presentes e põe na sacola Tá tudo pago, vamos logo embora Preciso falar uma coisa Preciso falar uma coisa até o seu portão Tomei coragem, agora eu vou dizer Esses presentes comprei pra você Juntos com eles também vai meu coração Entenda como quiser De melhor amiga aceita ser Minha mulher De melhor amiga aceita ser Cheguei atrasado pra encontro de amor Alguém que eu queria muito rever O tempo passou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito louco em meu carro Rodei a cidade Pra ver se encontrava você por aí De repente entrei num lugar qualquer E por coincidência você estava ali E por coincidência você estava ali Fiquei te olhando enquanto você Você dançava você me flertando Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse impasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parando tomando uma cerveja Eu e a tristeza Eu e a tristeza dividindo a mesa Enquanto eu sofria entre um Igual e outro O cara só te beijava No meu desespero Feito se trouxe Feito um palhaço Feito um palhaço Que levou fora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse impasse E nesse impasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja E eu e a tristeza dividindo a mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero Entre o ciúme e a raiva Feito um palhaço Que levou fora Paguei minha conta Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Ali parado tomando uma cerveja E eu e a tristeza Dividindo a mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero Entre o ciúme e a raiva Feito um palhaço Que levou fora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Quando não me liga Me promete mas não faz Tira o meu sossego O meu sono Minha paz Maltrata Brigo Você some Sem me dar satisfação Sei que você gosta Quando pensa em traição Maltrata Maltrata É É Desse jeito assim que eu gosto Sei que você vai me dominar Me controlar Eu aposto Aposto É Desse jeito assim que eu gosto Sei que você pode me xingar Me maltrata Me maltrata Eu suporto Mal Maltrata É Assim que eu gosto Mal Maltrata É Assim que eu gosto Quando não me liga Me promete mas não faz Tira o meu sossego O meu sono Minha paz Maltrata Brigo Você some Sem me dar satisfação Sei que você gosta Quando pensa em traição Maltrata 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 É Desse jeito assim que eu gosto Sei que você vai me dominar Me controlar Eu aposto Aposto É Desse jeito assim que eu gosto Sei que você pode me xingar Me maltrata Eu suporto Mal Maltrata É Assim que eu gosto 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 Maltrata 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 Eu já me decidi Tô caindo fora Não dá mais pra ficar Sofrendo desse jeito Eu sei Eu sei Que quando for embora O nosso amor Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Não te quero mais A nossa relação Eu já deixei pra trás Decidi Decidi Eu tô caindo fora Te esquecer de vez Pegue seu caminho E me deixe em paz Oh Caindo fora Eu Eu já me decidi Tô caindo fora Não dá mais pra ficar Sofrendo desse jeito Eu sei Que quando for embora Você vai chorar Vai se lamentar Pedir pra eu voltar Mas não volto Já resolvi Que vou tirar você De vez a minha vida Não vem me convencer Que está arrependida A nossa história Acabou Chegou ao fim O nosso amor Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Não te quero mais A nossa relação Eu já deixei pra trás Decidi Eu tô caindo fora Te esquecer de vez Pegue seu caminho E me deixe em paz Oh Caindo fora Eu tô 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 caindo fora Te esquecer de vez Pegue seu caminho E me deixo em paz Oh, caindo fora Não tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão De uma hora pra outra você mudou Chutou meu coração Não dá mais pra aceitar Você é pibola Ao mesmo tempo você morde Depois me assopra Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado Tava enlouquecendo Não sabia a cilada que tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão De uma hora pra outra você mudou Chutou meu coração Não dá mais pra aceitar Você é pibola Ao mesmo tempo você morde Depois me assopra Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado Tava enlouquecendo Não sabia a cilada que tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tava em um relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Tava em um relento do seu apartamento Certo, triff, tchau Tava em um relento do seu apartamento Tava em um relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Tava em um relento do seu apartamento Deixa o coração saber que eu te amo Que eu te amo Larga tudo e vem que eu posso ser melhor Sabe um cachorro sem dono Correndo na rua Se endereço eu Em pronta eu me encontro Na tua ausência E assim não dá pra viver Hoje eu só quero Que você me tire Dessa sofrência Hoje eu só quero Que você me tire Dessa sofrência Que me arrasa Que me esmaga Que me pega e joga no chão Que me arrasa Que me esmaga Que me pega e joga no chão Deixa o coração saber que eu te amo Que eu te amo Larga tudo e vem que eu posso ser melhor Sabe um cachorro sem dono Correndo na rua Se endereço eu Em pronta eu me encontro Na tua ausência E assim não dá pra viver Hoje eu só quero Hoje eu só quero Que você me tire Dessa sofrência Dessa sofrência Dessa sofrência Que me arrasa Que me esmaga Que me pega e joga no chão Que me arrasa Que me esmaga Que me pega e joga no chão Onde está sofrência E assim não dá pra viver Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL